Bom, então eu fiz o vídeo desbloqueando o meu próprio console, né? E agora eu vou mostrar como que os jogos se portam aqui no Nintendo Switch desbloqueado, tá? Eu vou mostrar primeiro como vai ficar o cartão micro SD. Na verdade eu não vou tirar meu cartão e pôr no computador que o meu adaptador estragou, tá? Então eu vou mostrar como estão os jogos no meu HD mesmo, tá? No meu HD externo, mas é só saber que você tem que pôr direto no cartão micro SD. Quando você estiver fazendo o desbloqueio, seguindo aquele meu vídeo, né? O tutorial definitivo, você pode pegar os jogos que você tem e já jogar dentro do cartão micro SD, tá? Eu só não fiz isso para o vídeo não ficar mais longo e confuso. Esse aqui não é, tá? O meu cartão micro SD, tá? Nem caberia tanto jogo assim. Esse daqui é, na verdade, o meu HD externo. Mas se abrir o meu cartão micro SD, ele teria lá aquela pasta Nintendo, o licença, licença request.dat, o boot.dat, né? E de repente se você pôr mais algumas coisas, algumas outras passas. Então você vai baixar os jogos, tá? Aqui são os jogos que eu baixei. Deixa eu dar, só para vocês darem uma olhada no tamanho, né? Que eles são, ó. Tá vendo? Esse 3 mil ali e tal é gigas, né? Um ponto, tanto giga, 2 gigas, 3 gigas, 9 gigas, 4, 7. Só para você ter uma ideia de tamanho, né? Então, os meus jogos estariam diretamente na raiz do meu cartão micro SD, classe 10, né? Ou seja, eu vou pegar o jogo aqui do meu HD externo, vou conectar no meu pendrive, né? No meu adaptador, né? Com o cartão micro SD. E vou colar direto no meu cartão. Não pode pôr dentro de uma pasta, tá? Tem que ser exatamente assim que você abrir o cartão micro SD, exatamente na raiz, né? Ou seja, sem estar dentro de pasta nenhuma. Então, eu vou pôr os jogos e agora eu vou mostrar para vocês como que vai ficar no console. Bom, então como vocês podem ver, né? Os jogos, eles se portam como se eles fossem jogos que você tem por cartucho. Então, como vocês estão vendo aqui, né? O Donkey Kong aqui é como se o cartucho estivesse no console, ó. Mas mostrando aqui para vocês, ó. Pode ver que está vazio. Beleza? Então, como que funciona esse sistema? Todos os jogos que você tem, sendo originais ou cópias, eles ficam aparecendo aqui. Se você tentar jogar, por exemplo, o Mario, ele não vai deixar. Ele vai pedir para você inserir o cartão do jogo, tá? Daí, como que eu faço? Eu venho aqui no álbum, aperto o A. E aqui, sim, são todas as runs, ou seja, são todos os jogos, né? Do formato .x, ci, que estão aqui no meu cartão micro SD. Então, eu tenho todos esses aqui. Aqui foi o que coube num cartão micro SD de 60 GB, tá? 64 GB, né? Que ele acaba dando quase, assim, 59, alguma coisa, né? Devido à formatação dele. Então, digamos que eu quero jogar agora o Crash. Então, eu venho, aperto aqui o A. Ele vai carregar e ele vai ficar aqui por primeiro. E pode ver agora que é como se o Crash tivesse sido inserido o cartãozinho. E agora o Donkey Kong ficou vazio. Se eu tentar jogar o Donkey Kong, ele não consegue. Pondo aqui no Crash, ele vai pedir para eu achar um usuário, né? Vou clicar aqui no usuário e o jogo vai começar. Eu não vou deixar ficar... Deixa eu só mostrar só para vocês verem o que está rodando, tá? Não vou deixar começar o jogo, porque daí a gente vai deixar o vídeo muito longo, né? Então, deixa eu sair aqui da tela. Vou fechar aqui o jogo. Beleza. Quero por outro jogo. Clico aqui no álbum. Escolho outro jogo. Por exemplo, Zelda. E beleza, ó. Como o Zelda é como se ele estivesse. E o Crash, não. Quando você acabar de desbloquear o console, se você não tinha nenhum jogo nele, né? Aqui vai estar totalmente vazio, tá? Daí o que você vai fazer? Você vai vir aqui em álbum. Quando você pegar o primeiro jogo, digamos assim, o Sonic, ele vai aparecer por primeiro, né? E vai ficar aparecendo aqui, ó. Como eu já acessei todos os jogos, já testei todos os jogos, tá? Então, todos estão aparecendo nessa primeira tela. Poxa, mas agora eu quero entrar nos meus screenshots. Como é que eu faço? Segura aqui o L, tá? Esse botão aqui de cima. E agora eu entro no meu álbum. Como eu não tenho nenhuma foto batida, vai dar aqui uma tela dizendo que não tem nada salvo, né? Para bater a foto. Vocês já sabem, né? Que é esse botão aqui. Beleza? Então, é bem tranquilo. Quando eu via vídeos de outras pessoas, eu via a pessoa usando, mas eu não entendia como funcionava. Então, é bem simples. Todos os jogos, .xci, que você põe no seu cartão microSD, estando desbloqueado, né? Você tem que executar o desbloqueio, né? Esse processo, né? Que a gente faz toda vez que você ligar o console, né? Que ele tiver sido, na verdade, desligado totalmente. E você precisa fazer isso para tirar o cartão microSD. Você vai vir aqui no álbum. E eles vão estar aqui. Quando você for utilizando todos esses jogos, eles vão ficar aparecendo aqui para você. Por exemplo, eu vou pegar um jogo aqui que eu não atualizei, tá? Então, ah, deixa eu selecionar ele aqui, ó. Então, deixa eu vir aqui no Ben 10. Esse jogo eu não atualizei. Pode ver que ele ficou por primeiro. Quando eu aperto, ele fala. Está disponível uma nova atualização. Se eu apertar aqui, iniciar a aplicação, ele começa. Se eu apertar aqui, descarregar, né? Que o meu está português de Portugal. Ele vai dizer que não está conectado na internet. E vai querer que eu vá para definições de internet. Para que eu conecte ele. Para ele poder fazer o download, né? Na atualização do jogo. Beleza? Então, acho que aqui é o suficiente. Acho que não tem muito o que falar. Então, a destrava, na verdade, é o quê? É só que os jogos são enxergados através da paixinha aqui, álbum. E quando você clica num jogo aqui, ele põe o ícone do jogo aqui. Vai ficar até que você apague, né? E, na verdade, o que o desbloqueio faz? Ele pega o jogo que está no cartão micro SD, acessando através aqui do álbum de fotos. E ele informa para o teu console que você tem o cartucho aqui dentro. Então, quando você clica no jogo, nesse processo, ele vai rodar o jogo normalmente. Existe outro formato de jogo, né? Para jogos digitais. Que seriam as terminações .nsp É bem mais complicado. Depois que o jogo está instalado, é tranquilo, tá? Mas é bem mais complicado para você baixar e para você pôr os jogos aqui. Mas eu faço isso mais para frente, tá? Eu não tive nem tempo de mexer nisso. Eu só assisti alguns vídeos mostrando como é que se faz. Beleza? Mas, então, vou tirando aí agora que eu desbloqueei o console de verdade e fica mais fácil, né? Então, vou mostrando aí todas as dúvidas, tudo que eu vou descobrindo, eu vou compartilhando com vocês. Um abração a todos. Até o próximo vídeo.